Música Bom dia meus irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o texto de João 12 a partir do versículo 37 e seguir pensando aí na nossa série, no nosso tema, um perigo chamado o temor a homens. Diz assim nosso texto, João 12 a partir do verso 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão eles não podiam crer porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou-se aos olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Mesmo depois da comprovação do nosso Senhor Jesus, com respeito, com relação à messianidade dele, por meio de sinais miraculosos, os milagres que nosso Senhor fez, a incredulidade dos judeus persistia. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus e Jesus, o plano de Deus não foi pego de surpresa. Tanto que o profeta Isaías já havia profetizado isso há alguns séculos antes disso. E como a semente da palavra sempre traz, sempre produz frutos, alguns dos líderes se rendem, se convertem, recebem o Senhor Jesus como seu Salvador, creem nele. Mas o que deveria ser motivo de grande alegria, de entusiasmo, acaba sendo motivo de temor, por causa que alguns deles viam que alguns de seus privilégios seriam perdidos. Para eles a perda de privilégios, e como exemplo aqui citado, o deixar de ir na sinagoga, serem expulsos da sinagoga, era amargo demais. E então, o temor acabou ditando como seria o seu comportamento, como eles agiriam, quais seriam as suas atitudes, mesmo depois de eles terem recebido a Cristo. E impediu que eles pudessem, então, desfrutar de uma vida plena da qual o Senhor nos oferece. Eles acabaram se mantendo aprisionados ao temor dos homens, ao invés de depositarem ou dirigirem o seu temor para o Senhor, o Deus poderoso, santo, criador. E então, no temor do Senhor, descobrirem que eles estariam, então, realmente livres. Muitas vezes nós somos tentados a ocultar a nossa fé para a gente conseguir algum privilégio, ou às vezes manter algum privilégio. Nos deixamos levar pelo pensamento do nosso tempo, de que, às vezes, você deixar de ter algum privilégio, algum benefício que você tinha por amor a Cristo, é uma grande loucura abrir mão deles. É o pensamento do nosso tempo. Só que isso pode se tornar uma grande pedra de tropeço na sua vida. E te atrapalhar, fazer você não desfrutar da vida que o Senhor Jesus quer que você realmente desfrute. E os benefícios que uma vida vivida, debaixo do temor do Senhor, traz. Eu queria que hoje, então, pensássemos se há algo em nossa vida que está te impedindo, nos impedindo de nos identificarmos, de fato, como um discípulo de Cristo no nosso dia a dia. Caso haja, e você avalie que realmente tem algumas áreas onde, de fato, o Senhor não tem sido temido na nossa vida, que você possa, então, se arrepender, que você possa pedir perdão ao Senhor, e, de fato, temer ao Senhor, amado de todo o coração, que o intuito da sua vida seja realmente agradá-lo em tudo o que você fizer, e em tudo o que você fizer, então, glorificar a Ele. Que Deus abençoe o seu dia de hoje, que você tema a Ele, e agrade Ele em tudo o que você fizer. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão.